Olá, olá amigos! Passando por aqui é para dizer a vocês que o Festival de Cultura Meu Vizinho Pardini continua todo vapor. Como já falamos, o festival ainda está no formato de live, mas em breve estaremos todos curtindo e prestigiando em loco nas praças de Belo Horizonte. Este festival é voltado especialmente para a geração das pessoas de 60 anos, inclusive o Paulinho Navarro aqui, que já está nessa doce segunda idade meia. É isso aí. Bem, este ano o tema do festival é Viva Sua Idade, que continua em formato de lives, como eu disse, e que são transmitidos no canal do Hermes Pardini no YouTube. Hoje nós vamos conferir um pouquinho da live, o show com a banda Rádio Caos, que aconteceu em novembro e foi literalmente um sucesso. O que é idade? É um número que marca o tempo que vivemos? Mas quem disse que tempo é jeito de medir a vida? Idade é uma energia que transcende o tempo. Com a idade, fazemos do simples, simplicidade. Da paz, tranquilidade. De cada um, diversidade. Do coração, sensibilidade. Da alegria, vitalidade. Da presença, identidade. Do sorriso, felicidade. Do agora, oportunidade. Com a idade, entendemos que a vida é um presente. E envelhecer é ter a sorte de viver mais. Em todas as idades. Agora e sempre. Viva Sua Idade! E aí, gente, começa agora mais um Meu Vizinho Pardini. Olha só, começamos uma série de lives. A primeira foi a orquestra. Todo mundo dançou em casa. Depois foi o teatro com Carlos Nunes. E hoje você vai dançar também. Pode arredar as cadeiras aí, o sofá. Porque sabe o que a gente vai ter hoje? Rock, minha gente! E aí, gente, começa agora. E aí, gente, começa agora. E aí, gente, começa agora. E vale lembrar que o Festival Meu Vizinho Pardini 2020 é realizado via Lei Federal de Incentivo à Cultura. É isso aí, gente. Meu grande abraço a vocês. Lembrando que a próxima atração do Meu Vizinho Pardini é a banda Amos, diretamente do Palácio da Liberdade. E você pode conferir tudo, tudinho, no festival, nas redes sociais do Hermes Pardini. Você tem que conferir esse show, que é tudo de bom, via nas redes sociais aqui do Hermes Pardini. Juntinho com você! E aí, gente, vai, gente. E aí, gente, vai. E aí, gente, vai. Tchau, tchau.